Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cinética, a Escola do Movimento, aqui Ramiro Inchausp. E hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Algumas sugestões de exercícios, pensando sempre na prevenção de lesões, no fortalecimento e também na melhora da qualidade de vida. E para você que está em casa, que está na quarentena, para a gente terminar essa semana com algo para fazer amanhã já, a gente vai passar alguns exercícios para vocês realizarem com uma Superband no conforto da sua casa. Vamos lá? Para realizar o nosso treino de hoje, a gente vai precisar de uma Superband, um bastão ou um cabo de vassoura e a sua poltrona da TV. Aqui a gente vai trazer alguns movimentos e exercícios que vocês podem fazer no conforto da sua casa com apenas esses materiais. E não apenas para você que está em casa, também para você profissional que muitas vezes encontra dificuldade para realizar treinamentos, para realizar atendimentos, a domicílio, porque não tem como levar uma barra, uma gaiola de agachamento. Enfim, caso você tenha um cabo de vassoura, dificilmente você não vai ter, comprar uma Superband aqui que é baratinha e dá para fazer um treino muito legal e também muito desafiador. Com a pessoa sentada, você vai pegar aqui a Superband e vai passar por dentro das alças da cadeira. Vai pegar o nosso cabo de vassoura ou bastão e colocar aqui o nosso elástico. Então a gente já prendeu aqui. Daqui a gente já vai conseguir partir com três movimentos. O primeiro, um movimento de supino inclinado. A gente pode inclusive colocar um travesseirinho atrás ali para a gente aumentar um pouco esse ângulo e trabalhar um supino inclinado. Óbvio, todo o programa de repetições, de número de séries, o profissional que vai definir com o paciente ou aluno. Depois a gente pode inclinar um pouquinho mais, tirar aquele travesseirinho lá de trás, deixar a coluna mais ereta, trabalhar o movimento de front rack e levar lá em cima e trazer aqui embaixo de novo. Levar lá em cima e trazer aqui embaixo de novo. Você já vê que já está bem mais difícil. E por último, nessa mesma posição, a gente pode trabalhar ainda o movimento de tríceps. Então a gente vai lá em cima e trabalhar aqui. Ramiro, tem como trabalhar outros movimentos nessa mesma posição? Claro que tem. A gente pode trabalhar, por exemplo, um movimento combinado ou vários movimentos combinados. Um deles é realizar o desenvolvimento e o tríceps ou o press e o tríceps. Então a gente pode cada vez variar mais esses movimentos e vamos para os próximos. Nosso segundo movimento, ou melhor ainda, a nossa segunda posição. A gente vai pegar aqui um banco, aquela mesinha de centro, uma própria cama e nós vamos deitar. Nesse caso aqui, a gente não tem uma cama e também não tem uma mesinha de centro, a gente vai usar o nosso caixote com esta almofada. E vamos ficar em uma posição confortável. A gente vai pegar aqui o super bend e vai colocar lá embaixo do pé. Vamos segurar aqui na frente, por trás do joelho. Deitamos lá atrás. Caso, se você quiser botar um travesseirinho aqui no seu aluno, no seu paciente, pode colocar, vai ajudar bastante, principalmente aquelas pessoas mais idosas. Ou já pode ficar mantendo essa posição, trabalhando mais o core. E vai trabalhar essa posição. Voltando para a nossa cadeira. Agora, colocando o nosso super bend fixo a uma parede, uma janela, a maçaneta da porta, com a porta fechada. E uma dica, tranca a porta com a chave para garantir que ela não vai abrir ou que ninguém vai abrir. Ou até mesmo o profissional segurando, em caso de paciente ou aluno. Você vai segurar aqui, para trabalhar a musculatura peitoral. Equilibrou bem, aqui na poltrona. E um último exercício, para a gente finalizar essa nossa primeira aula mais focada, literalmente, em exercícios. A gente vai colocar embaixo do pé. Vai pedir para o nosso aluno, para o nosso paciente sentar mais na pontinha da cadeira, mantendo a coluna ereta. Segurou aqui. E realizar o trabalhinho de elevação lateral. Óbvio, existem muitos outros exercícios, muitos outros movimentos. Nessa mesma posição, eu poderia trabalhar o bíceps. Poderia trabalhar muitos outros exercícios. O próprio movimento mais concentrado. Mas a gente também vai trazer um segundo vídeo, onde nós vamos complementar essa aula com outros exercícios, com outros grupos musculares. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo apresentado. Pratiquem durante o final de semana, apliquem nos seus alunos, nos seus pacientes. Vocês podem ver que tem muitas possibilidades de trabalhar esses movimentos, trabalhar os grupos musculares, trabalhar o treinamento de força com pouco material, material relativamente com custo baixo, em qualquer lugar. E vocês viram, podem parecer fáceis os exercícios, mas eu que me considero uma pessoa bem condicionada, tive dificuldade em fazer principalmente o movimento do press. Dependendo da carga que vocês vão impor, vai ficar bem difícil e com certeza vai se equiparar a um treinamento que vocês fizessem em qualquer outro lugar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para garantir todo esse conteúdo gratuitamente, em primeira mão e curtir esse vídeo que também nos ajuda muito. Qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço! Um grande abraço!